Tempestade Vai agir e vai te ajudar Se você lutar A vitória vem Deus está do teu lado Vai ficar tudo bem Não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Nunca perca a esperança Um novo dia virá A tempestade vai passar Tudo vai ser diferente Não há mal que nunca se acabe E dor que dure Pra sempre Você não vai desistir Não vai se entregar Deus vai agir E vai te ajudar Se você lutar A vitória vem Deus está do teu lado Vai ficar tudo bem Não desista Acredita Deus está aqui Para te ajudar Tenha força Tudo vai passar Tudo vai passar Nunca perca a esperança O novo dia virá O novo dia virá Amanhã Porque ele Ele vive Temor Temor não há Mas eu Mas eu bem sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei